VIAGENS DIGITAIS Vamos jogar Alone, vai! Lute contra a total dominação do CTOS nessa viagem digital subterrânea. Vamos lá, iniciar um novo jogo. A escuridão artificial vem de geradores. Hackei todos eles. Vamos ver como é que é isso. Tá ligado que no final de todas as viagens digitales você ganha uma roupa. Eu vou tentar liberar todas elas pra mostrar pra vocês. Ó. Tá, o CTOS tá rolando um apagão. E o que eu tenho que fazer? E tem uns inimigos no meio do caminho, é isso? Eu tenho arma? Eu não tenho nenhuma arma. Ah, tá. Eu tenho que ir no stealth, que eu não posso passar por esses caras. Eu tenho que estar. Corre, 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 corre. Não, não, não. Isso, isso. Calma, calma, calma. Opa. Caraca, que parada bizarra, hein? Não, não. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, não, não, não. Esse cara não pode me ver, esse cara não pode me ver isso. Raquei, 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 raquei. Raquei, 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 raquei. Isso. Raquei, raquei, beleza. Tá, e agora? Aí eu acendo essa parte da cidade. Ah, maneiro. Ah, eu posso bater nos caras. Tá, vamos ver o que a gente tem de habilidade aqui. Mochila? Carregue item, mas eu não envio item nenhum. Tá, e aqui o quê? Rex. Ah, arranquei o gerador mais rápido. Ah, isso é bom, mas, né? Se não, beta. Ok, interessante. E o quê? Arma. Pô, interessante a arma, hein? Nossa, complicado. Tem várias coisas, tudo parece ser bom aqui. Mas eu acho que raquear mais rápido é melhor. Isso, vamos lá. Tá. Agora a gente precisa ir para outro distrito, é isso? Caramba, que maneiro, hein? Vamos então pra cá. Eu tô sozinho na cidade. Nossa, parece tipo apocalipse zumbi, né? Tudo abandonado, tudo, né? Esquisito. Eita, que isso? Que porra é essa? Que isso, que isso, que isso? O que tá acontecendo aqui? Ah, tá, vai se aproximando, vai ficando escuro as paradas. Ó, tá vendo aqui? Eu vou tentar pegar esse cara no stealth pra ver o que acontece, ó. Ah, dá ponto, pô. Gostei. Opa. Ah, desce aqui. Agora você tem que matar esses caras pra ganhar... Pra ganhar espinha. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, calma. Toma. Muito bom, muito bom. Porque tem o cara voltando ali, tem o cara voltando, tem o cara voltando. Calma. Segura aqui, segura aqui. Vamos lá. Vai, vai, vai. Dá a volta, dá a volta. Bate. Isso aí. Pô, tão todos vindo pra cá, assim que eu gosto, hein. Tão facilitando muito a minha vida. Tá, ele desceu ali. E tem um outro subindo. Caraca, que sinistro. Parece até a Last of Us, os click. Pegou as click no stealth. Quando eu corro, faço muito barulho. Ah, eu não tenho você. Pô, é infinito? Se roubou, eu não vou ficar vindo eternamente? Lá, corre, 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 corre. Caraca, olha isso aqui. Que bizarro. Aí tem um que tá boladão lá, tentando me achar. Ele tá bem mais ligado, eu não posso dar mole. Acho que só tem mais dois robôs. Ah, vou meter o pé, vai. Aparece mais, tem robô demais. Vai surgindo. E é... Pô, só ganhei um ponto de habilidade matando tanto robô assim. Ah, não. Ganhei, vai, ganhei... Cadê? Usei um ponto só, mas que miséria. Pra que adianta pegar... Ah, um ponto. Pra que adianta eu pegar aquelas coisas todas se não dá, né? Eu não entendo pra que serve essa mochila. Ah, você vai achando. Eu vou botar essa mochila porque aí eu acho que eu posso achar itens. Coisa que eu não tenho. Vamos lá. Muito maneiro, hein? Maneiríssimo. Esse modo. Ainda mais que a cidade tá toda... Dá pra olhar a cidade inteira aqui? Nossa! É tudo isso pra zerar. Pô, mas legal, cara. Gostei. Mas não adianta nada ficar matando os caras. Não ganho mais nada por isso, né? Ah, tem umas malas. Olha isso. Tá vendo que tem umas maletas aí no meio do mapa? Eu vou tentar pegar. Será que nessas malas tem itens? É isso? Vamos ver. Vamos aproximando de uma. É isso aqui? Oh! Agora sim! Agora eu gostei. Agora eu vi vantagem. Tem mais uma ali do outro lado. Calma aí. Cara, eu vou entrar aqui já já. Mas primeiro... Mas primeiro... Deixa eu tirar uma selfie. Aqui, tá logo aqui em cima a parada. Mais uma dessas caixas. Caraca, maneiríssima a roupa que ele tá aqui nessa... Viagem digital, hein? Vou te falar. Aqui eu ganhei mais munição. É, talvez depois... Porque até agora foi bem tranquilo assim. Talvez daqui a pouco o bagulho fique doido e aí eu vou precisar das armas, né? Aí, aqui já é... Uma área que o bagulho tá doido. Ai, caceta. Caramba, quantos? Calma. Caramba. Ai, parece muito... Esses robôs tão parecendo... Esses robôs tão parecendo muito os clickers do Last of Us, maluco. Corta aqui, meu filho. Aí, tá vendo? Já aparece outro, cara. O bagulho... Ai, caceta. Não, 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 não. Pula, pula, pula. Pula, Aiden. Pula, seu animal. Caraca, por que ele não sobe aqui, idiota? Calma, calma. Eu vou morrer, eu vou morrer. Calma aí, sobe. É, não deu. O idiota não se escalou ali, apertando bola que nem um retardado aqui, o bagulho não sobe. Tá. Vamos tentar mais uma vez. Ah, tem os robôs avançados, é. Tá bom. Caraca, é muito rápido que mata, não dá pra tentar dar o pick, não. Tem que ir devagar mesmo. E se eu tentar matar ele... Ah, é a escuridão que é artificial, Mariano. Se eu tentar matar eles na marra, o que será que acontece, assim, sem stealth? Vamos, vamos, vamos experimentar. Ah, não importa a distância aqui. Ah, não é tão ruim, não. Ir pra porrada, hein. Provavelmente eu tô, tipo, com 20 balas, né? Ih Acabou a munição Tá bom Vou tentar mais uma vez Sem fazer essa zoeira No stealth e tal Arma é o último recurso Não é pra ficar usando Até porque você não tem munição infinita Pelo contrário Vai Caramba Começa a brotar de tudo quanto é canto Esse bicho Vem cá Vem cá Vem, vem, vem Aqui pelo canto Parece aqui, alemão Parece aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aproveitar a abrir essa caixa Mais uma munição Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Devagarzinho Devagarzinho Aqui E vem aparecendo mais Não tem brincadeira Aqui não Oi, oi, oi Se esconde Caramba Quantos Vai 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 Vai, 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 vai Calma, calma, calma Ele é muito ruim de pular de parada, cara Esse parkour dele é muito crepe Ah Pô, começa a brotar robô de Tu quanto é canto, cara Sobe aqui Raquei essa minha... Isso, vai Raqueou, 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 raqueou Liberei mais um distrito Maneiríssimo, hein, cara Dá pra evoluir mais ou eu vou guardar Vou guardar a habilidade pra poder evoluir outras coisas Pô, esse aqui é maneiro pra cacete, esse alone, hein Maneiro Bom, galera, eu vou fechar por aqui, isso foi só pra gente ver como é que é Provavelmente se termina tudo e no final A gente vai ganhar essa roupa que o Aiden tá usando agora Que é maneiríssima, né, um sobretudo Preto com os detalhes e tal ali Escrito alone, legal, né Eu vou ver se eu libero todas essas roupas aqui Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueça De se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei, adiciona no vídeo de favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu!